Aplausos Não pude esconder, não Que eu chorei Pra ter você perto de mim E poder te dizer Que eu sempre te amei Um sonho que Deus realizou O nosso amor veio do céu Onde não há imperfeição Meu coração gritando diz Que eu te amo Que eu te amo Lá fora a chuva cai E me lembro do momento Que as minhas lágrimas Você veio enxugar Meu coração não pude esconder Não pude esconder, não Que eu chorei Eu chorei pra ter você perto de mim E poder te dizer Que eu sempre te amei Um sonho que Deus realizou O nosso amor O nosso amor veio do céu O meu coração não pude esconder, não Que eu te amo O meu coração não pude esconder, não 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 pude esconder, não O meu coração não pude esconder, não pude esconder, não O meu coração não pude esconder, não pude esconder